Música Galera, nós continuamos aqui no centro de Curitiba, estamos na rua 15, muitas pessoas aqui hoje nessa passeata contra o abuso sexual, é isso mesmo, Melina? Chama Marcha das Vadias, tá? Marcha das Vadias é um nome que esse evento ganhou no Brasil ele começou, eles já tiveram várias Marchas das Vadias, olha lá, várias Marchas das Vadias pelo mundo inteiro e essa aqui é a Marcha das Vadias de Curitiba, tá? Muito legal, quantas pessoas aproximadamente temos aqui hoje na Marcha das Vadias? Sabe em Deus, né? Acho que umas, pelo menos duas mil, né? Pessoas e é uma Marcha que vem pra rua pra pedir mais respeito com as mulheres, com as crianças a cada 24 segundos uma mulher é estuprada nesse país da gente as mulheres são o esteio da família, são elas que cuidam de tudo são elas que dão a comida pros filhos, são elas que fazem os filhos dentro das barrigas delas e o respeito e a educação e que ensinam as crianças, que botam os sapatinhos nas crianças que penteiam os cabelos delas e a cada 24 segundos uma mulher é violentada então isso realmente é um absurdo os homens tem que parar de pensar que porque a gente usa a mini saia ou porque a gente tem um decote, a gente está querendo ser estuprada o corpo é nosso e a gente usa ele como a gente quiser o Papa tem que parar de pensar que ele é que decide se tem aborto ou se não tem porque o corpo é da mulher e ela faz o que ela entende bem porque ela sabe o que fazer é isso aí, o programa Max TV continua acompanhando a Marcha das Vadias vem com a gente